A verdade é que sabemos sim que o Supremo Tribunal Federal delegou aos estados o poder de estabelecer medidas restritivas às atividades da comunidade, mas até que ponto essa delegação foi um cheque em branco? O governador e o prefeito pode fazer qualquer medida sem sequer passar pelo poder legislativo local? Não existe controle? Não se tem que respeitar proporcionalidade? Não se impedem medidas autoritárias e arbitrárias? Se autoriza rasgar a Constituição? Se autoriza prender um vendedor de água ambulante e espancá-lo no meio da rua? Enquanto em grandes supermercados isso é feito legitimamente? Por que o pobre não pode vender bens de primeira necessidade? Por que uma pessoa não pode praticar o esporte na sua praia e seguir para sua casa? Onde pessoas, mulheres e jovens estão sendo presas? Até que ponto? Até quando? Até quando medidas abusivas? Até quando polícias, guardas municipais agredindo cidadãos e trabalhadores, sacando suas armas simplesmente porque estão trabalhando? Eu tenho certeza que não foi isso. Eu tenho certeza que há limites e que o Supremo Tribunal Federal não deu um cheque em branco a governadores e a prefeitos. Vamos lá! Obrigado.